Maranhão todo, a bachada tá cheia Me joelho, a joelada da natureza Cajumeu, o maranhão todo A bachada tá cheia Me joelho, a joelada da natureza Dava todo um contente A dar embora a tristeza Cantava no santa-tadão No arroz da Mabelêva Deste ano, eu tenho certeza Não vai mais faltar nada na nossa vida Dava todo um contente Mandaram embora a tristeza Cantava no santa-tadão No arroz da Mabelêva Deste ano, eu tenho certeza Não vai faltar nada na nossa vida Me joelho, o maranhão todo A bachada tá cheia Me joelho, a joelada da natureza Me joelho, o maranhão todo A bachada tá cheia E banho, o maranhão todo A bachada tá cheia Jogão todo um contente Mandaram embora a tristeza Antaram na fonte Cantaram no santa-tadão O arroz da Mabelêva Deste ano, eu tenho certeza Se tiver rodando aí, criança, pode me chamar aí, sai daí, pode me dar que eu vou ver. Vou saber todo mundo, mandar embora de certeza, Santar, não vou, cantar, não sei o que lá, Uma volta na beleza, do senhor, eu tenho certeza, Que não vai, sacada, não vai, Se eu tenho certeza, que não vai, Se eu tenho certeza, que não vai, sacada, não vai,